Depois de cinco anos de mercado, o Polo deu uma sumida da praça, perdeu prestígio, foi impactado pela crise dos semicondutores e ficou caro demais diante seus concorrentes. Mas a Volkswagen precisou botar esse carro de novo na pista e para isso fez umas mexidas um tanto contraditórias, tirou conteúdos, tirou potência, tirou disco de freio na roda traseira e deu uma simplificada aqui na parte visual e também mecânica para que ele pudesse se tornar mais agressivo e finalmente concorrer com o HB20 e Onix. Bom, a gente está andando aqui na versão TSI, a primeira opção com o motor turbo, o novo motor turbo, que eu vou contar agora. Mas antes disso, se um amigo não for inscrito no AutoPapo, por favor, faça sua inscrição, ative as notificações, só apertar o sininho, você fica por dentro de tudo que a gente produzir. E também não deixe de conferir o nosso portal autopapo.com.br. Bom, então vamos dar uma volta nesse carro para você sacar o que mudou na linha 2023 e o que fez dele mais competitivo do que a linha anterior. A linha 2023 do Polo chegou aí simplificada. O Polo era um carro caro, precisou se adequar aos seus concorrentes, principalmente HB20 e Onix, que lideram o mercado, são os hatches mais vendidos. Só que o Polo era muito caro. O Polo era um carro que chegou aí muito sofisticado, numa época em que os compactos, os hatches compactos, estavam muito prestigiados na praça. Todo mundo queria ter um hatch moderninho. Mas crise dos semicondutores tirou ali os carros de entrada da praça, fez com que os SUVs ganhassem mais expressividade, pois são mais rentáveis, né? Muitos deles compartilham os mesmos componentes. É o caso desse carro aqui que utiliza os mesmos componentes que o Nivus. Afinal de contas, o Nivus foi desenvolvido a partir do Polo e também o T-Cross. Então, como Nivus e T-Cross custam muito mais do que um Polo, a Volkswagen viu os ingredientes que ela tinha na dispensa e falou vou vender o mais caro, porque eu não sou idiota. E aí o Polo desapareceu. Mas com a saída do Gol, o Polo precisou assumir a posição de carro de entrada, do modelo de batalha, o carro de volume. E aí ele passou por um ajuste técnico e também de conteúdos, deu uma repaginada, ou seja, andou pra trás pra ficar mais perto dos seus rivais diretos, se posicionar na mesma faixa de valor e também ter uma opção de acesso para ter maior volume. Essa é a história do Polo a partir da linha 2023 e eu vou dizer agora que esse carro tem de bom e de ruim. Vamos lá. O acabamento do Polo continuou uma porcaria. Nunca foi bom, né? Ele era bonito, vistoso, mas você sempre teve ali plásticos duros, né? Faltava ali um material acolchoado, que não é nenhum demérito, considerando que todo mundo no segmento aposta nesse tipo de material, pois o material soft touch custa mais caro, encarece o carro. Então o Polo segue essa onda. Só que ele continua bem pé-bão, velho. É como se você estivesse no Gol, sacou? É muito simplificado e aí quando a gente pensa num carro ali que já superou a faixa dos 90 mil reais, você fica um pouco chateado quando você vê isso. Então o acabamento, que era ruim, agora ficou pior. E os caras deram uma simplificada ainda maior, viu, velho? Você vê, você tem aqui banco inteiriço, sem corso de cabeça, ajustável, perdeu partida sem chave, perdeu um monte de conteúdo para poder ajustar ao preço. E uma dessas alterações ali que vem, é vendida como uma evolução, mas na verdade o carro andou para trás, é o quadro de instrumentos parecido com o do Taos, sacou? É um quadro bem simplificado. No Taos ali ele tem um visual até um pouco mais charmoso. E falta o Contagiros. Pois é, inexplicávelmente você não tem um Contagiros. Você pode ajustar aquelas abinhas laterais aqui, colocar diferentes tipos de leitura, indicador de marcha, consumo, dados de viagem, mas você não pode botar o danado do Contagiros. Bom, Contagiros não é nada insubstituível, né, mas ajuda ali a manter uma faixa de rotação mais eficiente, num giro que você tem o menor consumo. E, no caso do Polo, tem um detalhe que o Contagiro faz muita falta. Esse carro, bicho, ele tem um lag, ele tem um retardo aqui na marcha lenta, que é absurdo, porque a turbina demora a encher em marcha lenta, depois que ela enche, ela desimbesta. Mas, mesmo assim, ele conta ali com um bom conteúdo ali, eu creio conteúdo básico, né, você tem ali, né, o quadro de instrumentos, meia boca, você tem multimídia, não é o VW Play, nem aquela versão mais sofisticada da Vox, é um multimídia aqui bem simplificado, você tem uma porta USB-A aqui no corpo do aparelho, você tem duas USB-C apenas para recarga. Aqui embaixo no console, você tem aqui ar-condicionado analógico, você tem quatro vidros elétricos, você tem retrovisores com ajuste elétrico, também você tem trava elétrica, ou seja, você tem tudo ali que você espera de um automóvel básico. E você tem aqui, também, quatro airbags, não tem nenhum assistente de condução, tá? Por outro lado, né, o motor 1.0, TSI 170, entrou no lugar do TSI 200. O que significa? Significa que a antiga unidade entregava 128 cavalos e 20 kgfm de torque, essa aqui entrega 116 cavalos e 17 kgfm de torque, mais precisamente 16,8. Ou seja, você tem uma perda de cerca de 10% de potência, mas que não comprometem no uso cotidiano. O Polo é um carro levinho, né, não é um carro de corridas, é um carro feito para uso urbano, um carro citadino, e ele resolve bem, mesmo com um pouquinho menos de cavalo. E um lance legal, cara, que esse carro tem, que é a seguinte, é essa combinação do motor turbo com a caixa manual. É aquela caixinha de 5 manual, ou seja, ele volta a ter o setup que você tinha lá no Up TSI, cara, que era muito legal, então assim, é um carrinho muito divertido, porque te dá liberdade ali de manter a marcha que você quer, você tem uma faixa de torque razoável, sempre a partir dos 1800 RPM, isso tudo faz esse carro bastante esperto. Então você pode rodar aqui em qualquer marcha, aqui, numa boa aqui, que você sempre tem uma faixa boa de torque. Lógico, na marcha lenta ele vai brochar, você vai ter que reduzir, ó, igual agora, ó. Mas olha como é que ele estica bem, ó. O motorzinho, cara, ele enche rápido pra caramba, bicho. Isso aí, numa retomada, numa ultrapassagem, cara, é segurança, você consegue fazer a sua manobra com rapidez na rodovia ali, não fica apertado, não falta fôlego. Isso é bem legal, mas tem que encher o motor, hein, velho. Então trabalha bem a marcha aqui, né, trabalha bem o pezinho esquerdo e a mão direita pra conseguir, ó. Vou subir uma ladeira aqui de segunda, ó. Marcha lenta. Custa engrenar. Agora foi, o motor encheu. Só que se eu tivesse o contagioso, eu poderia te dizer com precisão, né, onde é que o motor acorda e onde que ele fica molenga. Mas não tem. Outra coisa que a turma ficou brava, velho, foi com a questão do freio a tambor na traseira. Ele tinha freio a disco, não deu o tambor, andou pra trás. Mas a gente até mesmo, é o mesmo que critiquei bastante isso, mas pra um carro do porte do Polo, o freio a disco na traseira, bicho, é... salgar carne podre. Então tá aí. Volkswagen Polo TSI 2023. Repaginado, simplificado e empobrecido para ser capaz de concorrer com Onix e HB20. Mas, ainda assim, é uma opção interessante, pois a combinação da transmissão manual com o motor turbo faz esse carro bem divertido de guiar. Pena que faltam equipamentos e o acabamento é deplorável. Mas, diz aí, o que você achou desse carro? Te interessa? Comenta aí. Põe nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, por favor, não deixe de dar o joinha e confira também tudo sobre esse carro e outros carros lá no autopapo.com.br. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho